Lucas, valeu parabéns, cara! Vai levar um monte, cara! Doutinho que pega o grão! Bombas! É isso aí, São Paulo! Essa música é Doutinho que pega o grão! Bombas! 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 Fizinho! A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E não pede! Fala! A parte do Cidrefe vai cantar o meu tremo! A gente vai dar o seu cheque! A gente vai cantar o seu tremo! Vai tomar o seu tremo! Não vai tudo bem forte O bala só fica a boleta O bala só fica a boleta O bala só fica a boleta E da frente vai chegar Na alma, na frente vai chegar Na alma, na frente vai chegar Na alma, na frente vai chegar Na alma Acabou a paiva e a questão Que é o que vai mudar Acabou o chefe de nação E esse tempo que eu andava Ainda que o mundo vai ajudar E a força que apareça O dedo só com força que a gente É o que eu ando procuro e agradeço Tá doendo mais de dó Non, non, tá doendo mais de dó Non, non, tá doendo mais que dá Não, não, tem d'á Não, não, não tem d'á Legal, legal Legal, legal A vacina logo vem, chegou, e eu sei o que fazer Seu vagamento acabou, e eu tô tentando amanecer Agora que fale se é tímido, e se desceu a soltar Mas eu tenho que agir pra serrida, e eu tô tendo a olhada A mamar, na mulher vai ganhar, não, não, na mulher vai ganhar Não vamos se simultaneous , não vamos se Solar Não não o bravoрипos não vai secar , não vai secar , não vamos pôr Não lanão no bravo53, não vou secar , não vai secar . bio da vida Essa música valeu, valeu, a gente vai levar a saideira, porque já está tarde, mas é o seguinte.